E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 melhores personagens de Full Metal Alchemist, Broden Yud. Eu sou Juliana e sejam bem-vindos ao Sol para Animes. E vamos começar com o King Bladley. O Badley é o Ira, o último homúnculo do qual o pai se separou. Também é o único homúnculo capaz de envelhecer, devido ao fato de ser origem humana. O King Bladley é o oficial militar de mais alto escalão e fica na central. Skar Skar é um sobrevivente do povo de Shibal, um povo massacrado pelos militares. Após a morte de seu irmão e o massacre de seu povo, o Skar assumiu uma missão divina com o objetivo de destruir os alquimistas do estado, que causaram a perda de seu povo. O Skar, portanto, pratica alquimia por sua vingança, mas em 13 estágios ele faz apenas em 2 e para na função de destruição. Ele é impiedoso com aqueles que destruíram o seu povo. Além disso, ele é fisicamente muito forte, desde que foi educado como um soldado monge em Shibal. Ling Yao O Ling é um jovem príncipe de Xing, o país vizinho de Amestris. Com o rei desse país, com muitas esposas todas de etnas diferentes, ele organizou uma disputa entre seus herdeiros, para descobrir quem o sucederia. O objetivo de Ling é, portanto, vencer esse concurso, para garantir a prosperidade de seu clã, o Zial. Seu objetivo é encontrar algo que se aproxime da vida eterna, como seu pai deseja. É para esse fim que ele veio para Amestris. A Izumi é quem ensinou alquimia aos irmãos Elric. Ela é muito talentosa, ela tem um nível de alquimista nacional. Ela própria era aluna de Dante. Ela perdeu parte de seus órgãos internos enquanto tentava dar vida ao seu bebê que nasceu morto, com alquimia de transmutação humana. O marido dela é um homem muito calmo e gentil, e sempre está ao seu lado. Meishang. A Mei é uma jovem princesa de Xing, mas ela veio de um clã diferente do Zial, como o Ling. Ela teve a ideia de tentar a sorte na Amestris. Lá ela conheceu o Scar, que o salvou. Após o mal entendido, ela o segue em todos os lugares. A Mei pratica a alquistria, a alquimia de Xing. Ela é capaz de praticar sua alquimia à distância, ou curar pessoas. Mas não pode fazer nada por lesões muito graves. Ela despreza Yoki, que viaja com eles. Assim como Eduard, que por causa de seu tamanho. Ela é muito apegada a Xiao Mei, seu panda em miniatura. Risa Haukine. A Risa faz parte do exército de Amestris. Ela participou da guerra de Shibao. Ela apoiou Roy Mustang e serviu a ele tanto como babá, quanto em ajuda em seu trabalho. Frequentemente acompanhada por seu cachorro Black Hayat. Ela é uma franca atiradora de elite. Conhecida como o olho de falcão. Ela nunca erra o seu alvo. Seu vínculo com o Roy Mustang permanece muito misterioso, no entanto. O que você está? O que você está fazendo? É uma franca, ou seja, com o cliente. É uma franca. O telefone também. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? A irmã mais velha de Alex Armstrong, Olivia é um excelente jovem comandando o forte de Briggs, ao norte de Amestris. No entanto, não se deve confiar em sua aparência, porque ela esconde um espírito combativo, imponente e uma moral infalível. Ela confia apenas em suas convicções e seus homens são devotados ao corpo e à alma. Você vai perder o que seu maldito assou por muito tempo, Reven! Você é um traitor! Alfonso e Erick O Alfonso perdeu seu corpo inteiro após uma tentativa fracassada de transmutação humana com seu irmão. O Edward conseguiu fixar sua alma a uma armadura, antes que ele desaparecesse. Depois de recuperar parte da sua memória, ele finalmente conseguiu usar a alquimia sem precisar o círculo de transmutação. Ele jurou restará o corpo do seu irmão. Ele sempre o protege, não importa o que. Roy Mustang O Roy é um alquimista do estado e também um coronel afiliado ao exército de Amestris. Ele é designado para o quartel-general e ele é supervisor de Edward Erick, Risa Hawkeye, Jeanne Havocke, Romans Brenda, Vato Falma e Cain Ferry. O Roy é um homem inteligente que sonha em se tornar um Führer, a fim de mudar profundamente a maneira de como a mestreira é administrada. Ele sabe, no entanto, como o caminho para alcançar seu objetivo é longo e repleto de armadilhas. Ele é particularmente cuidadoso e nunca mostra suas reais motivações em público. Somente seus aliados mais próximos, como Huggies ou Risas, estão cientes de sua ambição. Então essa é sua verdadeira forma. Edward Erick O Edward é um famoso alquimista conhecido como alquimista de aço. Ele é um alquimista federal apesar da sua idade e, portanto, está a serviço do exército de Amestris. Seu irmão mais novo, Alfonso, representa tudo o que resta de sua família. Seu pai foi embora de casa e sua mãe morreu enquanto esperava. O Edward e o Alfonso tentaram trazer a sua mãe de volta à vida, mas o Edward perdeu a perna e deu seu braço para trazer de volta a alma de seu irmão, que havia sido desaparecido completamente e selá-la em uma armadura. Ele aprendeu alquimia com os livros de seu pai e a sua mestre, Zumi Kirstis. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo.